João Paris, pra você comprar o seu modelo Peugeot, pode escolher a vontade, aqui você tem todos os modelos e a certeza da satisfação de um produto de qualidade, né? Exatamente, produto de qualidade, aqui na Paris Peugeot, além de você ter isso, você tem todos os carros da Peugeot à pronta entrega, inclusive com test drive. Por exemplo, esse é um modelo que recebeu prêmio de design, modelo pino e farina de carroceria, você tem o motor 6 cilindros, você tem o motor 6 cilindros, você tem o câmbio automático, você tem, enfim, todo o conforto. Esse carro que ele tá mostrando agora é um semi novo, pra você ver que além de zero, nós também temos uma qualidade enorme com relação a semi novo. Perfeito, venha conhecer o carro de perto que você vai gostar bastante. Agora vem cá, você não aguenta mais parar imposto de gasolina toda semana pra encher o tanque, né? Então vamos fazer o seguinte, leva um 106. Leva um 106, a partir de quanto? A partir de 14.990, você tem um carro que tem vidro verde, vidro térmico traseiro, limpador e lavador, enfim, super completo. E economia de combustível? 14,5 km com litro na cidade e 20,21 na estrada. Pronto, não tem mais conversa, vai até esquecer de parar no posto. Agora, vem cá, vou te mostrar outros modelos que você encontra no showroom da Peugeot Paris. Por exemplo, tem a linha 206, tem 306, tem o 106, você quer mostrar desse ou do outro lado? Vamos mostrar do outro lado. Então vem cá, vamos atravessar aqui pelo showroom da Peugeot Paris, que você vai encontrar um super atendimento. Seu carro usado entra na troca, né? Entra na troca, carta de crédito, troca com troco. E o que você quiser fazer, você vai sentar com esse pessoal que ele está filmando agora, que é o pessoal de vendas. E você vai ser super bem atendido e não sai daqui com carro nenhum que você não queira, você não sai. 306. 306, esse carro é um 306 hatchback, 1.8, 16 válvulas com vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo, super completo, a partir de 25.170 reais. E se você sonha em ter um 206 toda vez que você vê no trânsito e fala, vai ser meu próximo carro, venha realizar agora, escolha a cor. 1.6 com direção hidráulica, escolha a cor e modelo. Ruas, quatro portas, tanto faz, a partir de 22.530 reais. O endereço certo do Bom Negócio em Peugeot. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 741, em frente ao César de São Paulo, telefone daqui 3835 9292. E lá em Guarulhos? Guarulhos, Avenida Tiradentes, 777, telefone de lá 6441 mil, não perca. Peugeot Paris.